Colette, Trix, e agora você vai sofrer, hahaha, Edgar, cadê a Colette? Colette, Trix, morreu, é, kkkk, Trix, começa a andar em direção a Edgar, pronta para atacar e quando se aproxima, pá, Edgar, só com o soco do cachecol, derruba a Trix, que cai no chá, Edgar, pior erro possível, e não se protege, é, kkkk, pera, eu tecnicamente fiz a Colette ficar, calma, Colette começa a voltar ao normal, o Chico desaparece, a pele volta e do nada, em volta da Colette, uma onda de fumaça copa todo o banheiro, e Edgar não consegue ter nada, mas quando a fumaça para, Colette havia desaparecido, Edgar, Colette, Colette, oi? Diz Colette com uma cara muito triste, que tinha aparecido atrás de Edgar e dando justa, Edgar, ah, mas que droga, Colette, o que aconteceu? Deu, Colette começa a chorar muito e diz, Colette, não sei o que, por isso, cala a boca, Edgar, me escuta, não precisa gritar, eu já me entendi, pode deixar, tranquilo, Colette, tá? Colette decide ir embora agora, eles se despedem, e Colette começa a chorar enquanto sai, Edgar, Colette, Edgar, esquece. No dia seguinte, o cachecol de Edgar começa a lhe bater, por ele, ou usar como despertador, e já acaba uma hora de acordar, Edgar para logo, o cachecol para de lhe bater, e Edgar fica como que pensa, Será que o velhote não voltou ainda? Edgar não conseguiu dormir quase nada, eu dormi sempre umas duas horas, já tem que estar me levantando, não conseguia dormir por causa daquilo, bem, posso chamar aquilo de Colette, certo? Não, pera, ele se chamou a si próprio de Tricks, né? Edgar lavava os dentes, tomava banho, veste uma camisa, põe uma slime do que dentro do centro, com os olhos em frente, com as levas em dedos, uma escota com uma lista vermelha do lado, e um cinto com uma cadeira na parte da frente, ele vê que realmente seu pai não havia voltado, e ele ignora por completo, ele vai para a escola, e quando chega é parado por um professor do segundo ano, professor, Edgar, preciso que venha comigo agora, por favor, Edgar, ok. Edgar segue aquele professor que é na sala da guia, mas quando entra, vê Colette sentada numa mesa, Colette, sério mesmo? Diz Colette que em seguida coloca a mão na cara, Edgar, mas que droga que se passa aqui, professor, olha o palavrão, Edgar, desculpe, Ben, entra, Edgar, tu não deve saber o nome, eu sou a professora Ben, Ben, podemos dizer que Colette tem, tem umas notas bem, menos de poucas, e eu fiquei sabendo que você tem das melhores notas dessa escola, e sou o melhor adulto quando estava no segundo ano, e eu preciso que ele dê uma ajudinha enquanto não estão na escola. Edgar, desculpe, mas eu não gosto de estar com pessoas, tipo, não gosto. Colette, professora, Ben, desculpa, Edgar, mas não tem escolha. Edgar, que saco. Colette, professora, Ben, não precisa fazer isso, o Edgar não quer. Ben, desculpe, mas você também não tem escolha, já está decidido e todos os professores concordam, até mesmo o Byron. Colette, a melhor nota que teve foi 31%. E se quer ser uma Brawler, não pode só ser forte, tem que ser esperta. Colette, compreenda. Ben, Edgar já tinha saído desde que Colette começou a falar com o Ben. Ben, de qualquer forma, ele obrigada a sair. A Colette já tinha terminado as aulas, quando ia pra casa, vê o Edgar entrar encostado na parede, escutando música com fone de ouvido. Colette se aproxima, meio que furiosa, e diz. Colette, ei, por que simplesmente foi embora? Edgar ignora. Colette tira o fone de ouvido de Edgar, e põe em si próprio, e diz. Que música triste, não presta. Edgar, ei, me desce já. Colette, me diz por que você foi embora, se você não pode me ajudar a estudar. Edgar, eu não disse que não ia. Vou falar nisso, onde é a sua casa? Colette, ah tá, você pelo menos podia ter ficado lá. Edgar, não, não podia, me diz logo. Todos estão olhando para nós, você tá muito perto. Colette se afasta, cora um pouco e diz. Ok, me segue. Eles chegam na casa de Colette, então. Edgar, mas que bagunça. Colette, ei. Edgar, vamos estudar logo, que eu quero sair daqui o mais rápido possível. Colette, tá. Eles estudam mais três horas, e Colette diz. Vou fazer um lanchinho que tô morrendo de fome. O que você quer? Edgar, tu é com medo que me mate conveniando na comida. Eu que vou fazer a comida. O que você quer? Colette, tá. Eu quero um faturista de ovo. Edgar, tá. Rapidinho. Edgar, faz a comida e dá para Colette. Colette, hein. Continua a ser tão bom como de antes. Diz Colette com os olhos a olhar para estudar. Edgar, cora um pouco e diz meio que com vergonha. Não, obrigada. Edgar, então acho que vou embora. Tchau, Colette. Espera, não. Colette tinha se levantado, corrido em direção a Edgar. Ela cai bem em cima de Edgar e o mesmo fica feito um tomate, diz. Entendeu? Desculpa, mas eu tenho que ir. Colette, desculpa. Edgar, tá. Ah, Deus. Colette, sim. Edgar, vai embora. E Colette ouve uma voz na sua cabeça. Sério mesmo? Eu não podia ter aproveitado a situação. Colette, sim. Pera, quem é você? Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui, hein. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul! Wooo! Obrigado.